O velório de Diego Maradona na Casa Rosada da Argentina começou nesta quinta-feira pouco depois das seis horas da manhã, com a presença de milhares de pessoas que aguardavam na fila para se despedir do ídolo. Antes da abertura das portas da sede do governo, distúrbios e empurrões foram registrados entre a multidão que a polícia tentava controlar. De Caracas, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também lamentou a morte do ídolo. Hoje senti uma grande tristeza, digo a vocês, há muito tempo que eu não senti essa tristeza, esse sentimento de estar órfão, porque eu sabia que na Argentina tinha um amigo de verdade. Quando falava com ele, ele me abraçava e eu sabia que me abraçava de verdade. Durante toda a madrugada, torcedores de todos os times se reuniram para cantar e celebrar o que fez em vida o craque. No estádio do Argentino Júnior, time que revelou o Diego para o futebol, milhares cantavam até perder a voz em homenagem à Maradona. O camisa 10 morreu na quarta-feira em casa devido a uma parada cardiorrespiratória. O velório e as homenagens não têm data para acabar.